O método Pilates, então o método tem muitos anos já, porque o seu criador é do outro século praticamente, ele desenvolve força, flexibilidade, controle. Quando o Pilates era vivo, contrologia era o nome que ele mesmo dava a esse programa. E a ideia e a proposta do Pilates é integrar corpo, mente e alma também, essa complexidade que cada um tem. Isso é muito individual, mas essa leveza do seu ser interior, que não é nem orgânica e nem só psíquica, mas aquela coisa mesmo relacionada, como eu falei, para muitos com a religiosidade, com a espiritualidade, mas que te fecha o ciclo de plenitude do indivíduo. Bom, aí eu vou falar dos benefícios, vou falar um pouquinho dos objetivos mais voltados para a realidade feminina. Tudo isso são benefícios do Pilates. Ele tem uma estimulação mais suave do que outras atividades mais intensas na parte cardiovascular e respiratória, mas tem, alivia o estresse, contribui para o controle do peso, desacelera os processos do envelhecimento, fortalece a musculatura abdominal. E, ó, uma coisa muito relacionada à saúde da mulher é essa parte que fala do estimula e fortalece a musculatura do assoalho pélvico, um grupo de músculos que tem no quadril, na base dos órgãos internos, que é muito importante para não só ajudar na sustentação desses órgãos, como promover o funcionamento adequado dos membros, ajudar, né? Aí estimula a concentração e essa atividade mental da mente ficar sempre alerta, né? Como eu falei, reabilitação de lesões, ajuda tanto na parte durante o tratamento, como pós, quando a pessoa precisa fortalecer, né? E fazer com que aquela articulação ou parte do corpo envolvida na sua lesão possa estar o mais preparada possível para ela poder ter uma vida saudável e o mais ativa possível novamente. Esse é o lado bom da coisa, né? Tudo de bom que o método se proporciona. Claro, outras atividades físicas e modalidades também geram a maioria desses benefícios. Relacionado àquilo que eu falei a respeito dos benefícios do fortalecimento do assoalho pélvico, do abdômen, eu peguei um estudo de uma universidade de Santa Catarina, que é um estudo de caso, então não é um estudo científico e que possa ser usado como referência científica, mas, resumindo esse estudo, eles pegaram cinco estudantes, fizeram alguns exercícios, não do Pilates, exercícios que são muito usados na fisioterapia, mas que o Pilates também tem os seus exercícios para atuar na mesma musculatura, por isso que eu estou usando essa referência. E olha que incrível, depois de dez sessões, essas moças foram avaliadas antes dessas dez sessões, na sua força dessa musculatura e no impacto na sua vida sexual e depois. Então olha só que incrível. 100% aumento da satisfação sexual, aumento na frequência dos orgasmos, aumento da libido e foi observado o aumento na força do períneo, que é uma musculatura bem importante para essa saúde do assoalho pélvico, e concluiu-se que o protocolo de exercício estabelecido mostrou-se eficaz. Então, olha como é importante, através de simples exercícios e uma rotina constante durante o ano, e transformando isso em hábito, quanta coisa boa de saúde você pode colher, inclusive nessa área da sexualidade. Os exercícios, eu utilizei esse exemplo de estudo, porque os exercícios do Pilates realmente ativam muito esse sistema assoalho pélvico, o abdômen, e o Pilates melhora a sua vida sexual. Queria agradecer a atenção e a presença de vocês, parabenizar mais uma vez. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto